Mas garante que se deu bem em jogos envolvendo Palmeiras e São Paulo. Todos os jogos que eu vi que estavam acontecendo com o Botafogo vinha desestruturado o Palmeiras, todos os jogos que eu fiz no Palmeiras eu ganhei. Escancaradamente aqui, você está querendo dizer sobre aquele jogo? Palmeiras 5, São Paulo 0? Eu ganhei, vocês falaram do João Tester, né? Não sei as provas que o João Tester tem, tá? Mas uma coisa eu posso te falar. As pessoas que trabalharam para mim, também trabalharam contra ele nesse campeonato. E as pessoas falam que não, não estou aqui para enfrentar. Leila, não quero te enfrentar jamais, não estou falando que você fez ou não, tá bom? Mas eu te garanto que o João Tester não está totalmente errado. Galera, bomba no futebol brasileiro. O assunto aqui é muito sério, é polêmico. Na CPI de Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, O depoimento do empresário William Rogato está balançando o futebol brasileiro. O empresário diz ter rebaixado 42 times e explica manipulação de resultados no futebol. Cara, olha só esse corte que eu separei aqui do programa Jogo Aberto da Band. Quero dar os créditos para o grupo Bandeirantes de Comunicação. Link na descrição, canal Jogo Aberto. Vamos lá para o vídeo, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho. Olha só o que está rolando aqui. Agora, dessa vez, o empresário William Rogato admitiu que já fez manipulação e que já ajudou na queda de muitos times. Uma declaração polêmica. Inclusive, ele até falou sobre John Tex. Meu Deus, que loucura. Então, eu vinha, bancava os registros dos atletas, colocava os meus jogadores. Hoje eles me chamam, porque eu rebaixei 42 clubes no Brasil. Aí eles falam que eu sou o rei do rebaixamento. Mas é por causa da prática. Eu não tenho interesse nenhum em sub-time se eu posso ganhar dinheiro com ele caindo. A vítima mais... Nossa, o cara não tem nem vergonha na cara de falar isso, né, cara? Fala assim, ó, naturalmente, velho. O recente foi o Santa Maria, que disputou o campeonato Candango. O presidente do clube adoeceu e a esposa entregou a administração para o Irã Rogato. Muitas das vezes ela estava precisando de algo, né, que o meu gestor ali, ele pagava todas as despesas. Como você pode olhar aí que não tem despesa nenhuma, porque eu pago tudo em dia, porque é isso que me faz com que pegue a confiança do presidente ou do dono do time, enfim. Eu estou aqui. Fica tranquilo aqui. Você não vai ter problema financeiro nenhum. Então, eu fazia essas transferências bancárias para ela, para passar o mel na boca dela, para ela nunca perceber que eu iria cometer o ato de manipulação. Simples assim. Eu não ganho dinheiro ganhando o jogo. Eu ganho dinheiro perdendo o jogo, entregando o jogo. É lógico isso. Por isso que eles me chamam do rei do rebaixamento. A estratégia dele, uma vez assumindo a administração de um clube, preferencialmente pequeno, sem recursos, ele partia para um esquema previamente elaborado, que ele diz ter começado em 2009. Eu vinha, como quem não quer nada, e aí, presidente, vamos fazer o time subir, vai dar tudo certo, a gente vai ser campeão. Ok, eu pegava, eu tinha uma agência de atleta. E aí, eu falava para esses jogadores que eles tinham que ganhar comigo. Porém, eles tinham que facilitar os jogos para mim. E eles não entendiam no começo, eu explicava certinho, e eles falavam, poxa, a gente está sem salário, não tem nada, vamos tentar, vamos embora. E falo de novo, para deixar salvo, enganava alguns presidentes e alguns compactuavam comigo. Como? Me dá 30, 40, 50 mil, você pode fazer o que você quiser com o meu clube. Nossa senhora, cara, revelações bombásticas, hein? Que absurdo. William Rogato diz que continua operando em nove países e que já faturou 300 milhões de reais manipulando jogos e resultados. E sendo preciso, não só atletas são assediados por ele. Muito dinheiro envolvido para não seguir apostando alto. Pô, você acha que um árbitro hoje, que a responsabilidade que tem é a 6 mil, Cajuru? Aí é claro que eu vou chegar nele e falar, marca um pênalti, dá um cartão para fulano de tal, eu vou te dar 50 mil. O que é? Ele vai olhar para um lado e para o outro, é, pô, um dinheiro no meu bolso. Eu acabei de fazer um jogo na Colômbia. Eu tenho aqui os vídeos do árbitro, eu te mostro os dois árbitros que trabalhou para mim na Colômbia. Primeira divisão da Colômbia. Então, desculpa, cara, o árbitro, ele ganha pouco. E aí, eu estou falando, o gatilho do futebol está na máfia. Qual é a máfia? Da federação da CBF. Gatilhos... É, você é um mafioso, né, irmão? ...e uma metralhadora giratória. O empresário William Rogato, em mais de duas horas de depoimento na CPI do Senado Federal, entrou em outro campo minado, aquele já citado pelo empresário John Textor, do Botafogo, na mesma CPI, afirmando que o clube carioca foi prejudicado em duas edições do Campeonato Brasileiro, 2022 e 2023. O empresário não se declarou diretamente envolvido no suposto esquema, mas garante que se deu bem em jogos envolvendo Palmeiras e São Paulo. Todos os jogos que eu vi que estavam acontecendo com o Botafogo, vinha desestruturado o Palmeiras, todos os jogos que eu fiz no Palmeiras eu ganhei. Resultados, eu coloco lá, entende? Até porque você sabe que informação ela corre. Olha aí, citou o Palmeiras, hein? Citou o Palmeiras e o Botafogo. Ah, então quer dizer que o São Paulo entregou o jogo para o Palmeiras, porque ele falou que ganha dinheiro quando os times perdem, né? Porque São Paulo tomou de 5 nesse jogo, né? Informação chega, fala, hoje vai ter um resultado ali e o time vai ganhar e vai tomar uns gols aí. E eu supostamente sou apostador, não sou só de esquema de manipulação, como sou apostador. Eu gosto de dinheiro e gosto de apostar, como eu te falei. Eu amo apostar também. E alguns jogos que eu fiz aí, eu ganhei, tive êxito, porque chegava uma informação, ó, hoje vai ter um jogo assim, 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 coloca aí que vai dar bom. Eu simplesmente falei, então tá bom, eu colocava e dava bom. Da onde veio a informação? Não sei. Quem tava fazendo? Também não sei. Eu sei que eu ganhava. Vocês falaram do João Tester, né? Não sei as provas que o João Tester tem, tá? Mas uma coisa eu posso te falar. As pessoas que trabalham pra mim, também trabalharam contra ele nesse campeonato, que as pessoas falam que não. Não tô aqui pra enfrentar. Leila, não quero te enfrentar jamais, não tô falando o que você fez ou não, tá bom? Mas eu te garanto que o João Tester não tá totalmente errado. Mas, enfim, só pra você entender a dimensão que tá o futebol, cara. Entende? O que chamam de louco, ele não é tão louco assim. Membros da CPI devem ir a Portugal para aprofundar-se nas denúncias oferecidas por ele, que, por hora, não aceitou a obelação premiada e também entrar no esquema de proteção à testemunha. Ela chama, ela convoca figuras importantes do nosso futebol para esclarecer assuntos mais espinhosos, como, por exemplo, a manipulação de resultados. Isso é um assunto recorrente. E agora, esse empresário, William Rogato, que está fora do país, fez uma videoconferência e acabou dizendo que já participou da manipulação de mais de 42 times que foram rebaixados. Então, é um absurdo a maneira tranquila como ele dá essa declaração, Chico, como ele se manifesta sem medo de represálias, de retaliação, fora o dinheiro que ele já angariou com isso. Caramba, eu tô... Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu tô assim... Depois de tudo isso. É, eu tô um pouco chocado e triste, né, Renata? Porque a gente tá falando de uma pessoa, uma pessoa que vem a público e fala esse monte de coisa. E aí, quando a gente aqui batia no John Textor, né, a gente dizia, poxa, esse cara vem aqui, de fora, denuncia situações que a gente até não enxerga, né, e cadê as provas, e cadê as provas? E a partir dali, se criou um movimento para tentar entender, né, se realmente o que ele falava tinha fundamento. E de repente vem um sujeito, um empresário, que tá em Portugal, e fala sobre outras divisões, porque o futebol é muito grande no Brasil, né, a gente se concentra muito na elite, né, mas vem falar de outras divisões, que ele chegava nos clubes, pagava os dirigentes, os presidentes desses clubes menores, né, do tipo, ó, eu vou trazer os meus jogadores aqui, a gente vai subir, vai construir uma coisa legal, e de repente manipulava esses jogadores, os árbitros, para que esses clubes fossem rebaixados, e ele ganhar dinheiro com as apostas esportivas, e as casas de apostas acabam sendo, muita gente confunde, né, vítimas desse processo também. Porque ele vai lá e rouba dinheiro dessas casas de apostas. Então, você imagina, um cara que faturou, sei lá, 300 milhões de reais, fazendo esse tipo de coisa, e vem a público com a maior cara lavada, com a maior cara tranquila, e dizer o que fez e o que acontece. E aí a gente fica se perguntando, tá, ele é um, o que mais tem aí? O que mais tem por trás disso? Será que tem outras pessoas fazendo isso? Será que... Mas ainda bem que esse cara teve a coragem de pôr a cara e falar isso, né, cara? Porque, cara, tem que acabar isso daí, cara, pelo amor de Deus. O cara conseguiu rebaixar 42 times. A gente pode chegar até a elite, onde o John Texer está, digamos, denunciando por uma certa manipulação de resultados. Eu fico triste porque, assim, Renata, o futebol é a nossa razão de ser, né? É a nossa profissão desde sempre, é a nossa paixão desde que a gente nasce. E se a gente chegar à conclusão de que ele é manipulado, qual o sentido? Então, assim, eu fiquei assustado e preocupado e, acima de tudo, triste com o que aconteceu. É porque, acima de resultados, títulos e o que acontece em campo, os bastidores são muito pesados do futebol brasileiro. Em todos os aspectos, inclusive nesse, de manipulação, de pessoas que se locupletam, que ganham dinheiro dessa maneira, que não têm o menor pudor, não têm a menor decência em fazer isso. Vão lá e fazem mesmo. E ele não só admitiu, como disse, é, de repente o John Texer não é tão louco assim, falou a Ampaçã que pode ter acontecido coisas em jogos do Palmeiras, São Paulo, assim, sabe? Jogando tudo no ventilador, sem a menor preocupação, Sgarbe. É realmente preocupante. É claro que tem que provar tudo o que fala, só que eu faço uma pergunta. Vocês duvidam que seja verdade? Porque, com todo respeito, aqui no Brasil, cara, a gente vê na política há muito tempo. Você rouba, você se dá bem aqui no Brasil. É um fato. Você se dá bem, nada acontece, enfim. Na política é assim há muito tempo. No futebol que movimenta milhões e milhões de reais, eu não duvido e eu realmente acredito que muitas vezes possa acontecer. É um fato. Só que é muito triste você ver como o Brasil é o país muitas vezes da impunidade. Olha a tranquilidade do sujeito falando sobre isso. É um caso seríssimo de corrupção, que no Brasil, mais uma vez, parece que é liberado. Olha a tranquilidade que ele vem falar. Dando risada até a situação, parece, porque deve ter ganhado milhões e milhões de reais com essa situação e está lá em Portugal agora, sabe? E é um cara, o Chico foi muito bem nisso, é um cara falando. Imagina quantos casos devem rolar. Porque quando a gente para para falar da elite, que já é uma vergonha gigantesca, falamos ano passado aqui sobre Bauerman, vários jogadores denunciados no esquema, porque o cara já chegou na elite. Chegou onde milhões de brasileiros, com muita dificuldade, claro, é difícil você virar jogador, onde milhões de brasileiros queriam chegar. Aí o cara vai se corrompe, ganhando um salário milionário lá, salário maior do que 99% da população do Brasil. É uma vergonha. Nas divisões inferiores, envolve menos dinheiro. Então é mais fácil você, querendo ou não, convencer a pessoa a se corromper em relação a isso. Imagina quanto rola. Então quando vem um cara de fora, como o Textor, por exemplo, e quer denunciar algumas questões, lógico que não da forma que ele fez muitas vezes, assim, sem provas e atirando para todos os lados. É, quando ele começa a falar em só inteligência artificial, ficou ruim, né? Eles esperavam algo mais e não veio até agora. Exatamente. Mas tem que levar a sério também, porque é um cara vindo de fora, vindo um futebol brasileiro, que muitas vezes pode ser corrompido, mas é muito triste ver uma situação como essa. E a impunidade, porque o cara falando com a maior tranquilidade do mundo, um caso seríssimo de corrupção, mostra que no Brasil vale a pena roubar. Ulisses Costa, o que me chamou a atenção é que ele disse que ele já faturou mais de 300 milhões de reais em manipulações. Só isso. É, muito triste isso, né? Isso, infelizmente, a cultura nossa era completamente errada, né? Eu acho que é sujo, o futebol suja, mas como um rio poluído, tem como você limpar. É só uma questão de você querer, né? Dá trabalho, né? Dá trabalho, dá muito trabalho, Renato. Isso é muito triste para todos nós que amamos o futebol, que vivemos da emoção, que vivemos do torcedor, que vivemos das nossas brincadeiras aqui diárias, e levamos informação de uma maneira alegre para o torcedor brasileiro. Isso aí é muito ruim. E ele não falou só do Brasil, tá? Ele falou de outros países, até na Europa, ele falou. Ele está falando isso porque ele não está no Brasil e o país que ele está não tem extradição. Então, ninguém pode chegar perto dele. Não existe um acordo de extradição entre o Brasil e o país que ele está. Então, é muito sério, é muito sério. E se os homens da CPI do futebol, eles vão até Portugal pegar as provas, eu acho que muita gente vai ser punida. E, a partir de agora, muita gente está com muito medo. Muita gente envolvida nessa sujeira. E ele não é um empresário, ele é um bandido para mim. Empresário não faz isso. Questão de se corromper por ter um salário menor, questão de se corromper por não ter uma boa grana, isso é questão de caráter. Mas eu disse que é mais fácil aliciar só. Sim, não alicia. Não, se o cara tiver caráter, não alicia. Se tiver caráter, se for homem, se honrar a família que ele tem, entendeu? Se quiser dar exemplo para os filhos, se quiser dar exemplo para a sociedade, ele não se corrompe. Só que ele citou que tem árbitros que ganham 6, 7 mil reais e ele oferece 50 mil. Então, aí o cara, às vezes, lá na divisão que ele... Ele falou de divisões inferiores. Se tiver o Edilson, foi nessa proporção. Infelizmente, gente, não dá para fechar os olhos e achar que todo mundo vai ser honesto, transparente, leal, porque infelizmente não é assim. A honestidade... A ética, ela não anda em todos os setores. Mas é uma questão cultural e de caráter. A gente trabalha com imprensa, você acha que quantas pessoas, ou pouquíssimas, chegaram porque a gente não dá abertura? Ah, meu jogador, ah, esse cara dando indireto. Eu falo, irmão, vai ter que fazer gol de bicicleta em final de campeonato para elogiar. Não tem conversa. Daqui para frente, é um jogador marcado negativamente. Acontece. Entendeu? E não tem conversa. Não tem conversa. Então, a questão... Cada um, cada um. Entendeu? Eu estou falando especificamente, e sei que todos aqui são muito sérios, e estou falando especificamente por mim. Eu já vi de tudo. Eu estou há muito tempo no futebol. Eu já vi de tudo. Eu já vi jogador com arma na boca de jogador investiário. Eu já vi de tudo no futebol. Entendeu? Porque não passava a bola, eu já vi. Que bom que você pode entrar no investiário, eu nunca pude. Não, mas é a terceira divisão, isso lá, 35 anos atrás, que você tinha total liberdade. Hoje não, hoje é muito fechado. Então, assim, são coisas pesadas, que mancham o futebol. Um presidente completamente omisso, o nosso futebol virou piada no mundo da seleção brasileira, virou piada. Nós somos motivos... Tem um jogador, o Paquetá, investigado na Inglaterra. Jogador da seleção brasileira. Se ele é culpado ou não, a gente não sabe. Mas ele é investigado, ponto. E tem mais jogadores que vieram para o Brasil, a casa do jogador do Botafogo, o Luiz Henrique, para fugir dessa situação. Olha, vai analisando. Você não entende, mas como é que o cara vem jogar no Brasil voando? Ah, tem um motivo, está lá. Então, quer dizer, isso aí é muito ruim para o nosso futebol, mancha o nosso futebol, mas tem como limpar. Não é o fim do futebol, gente. Isso serve de alerta para poder limpar, filtrar e deixar as pessoas boas. A nossa seleção, o nosso futebol está na mão de ninguém. Ronaldão, qual é a sua opinião quando você presta atenção? Falou bem. Falou pouquinho, Gorgi. Sete minutos. Foi isso, pai. Rona, quando você vê uma entrevista que não é... Na verdade, é um depoimento, né? A CPI. Porque ele estava lá, num outro país, fez uma videoconferência e saiu falando e disparando sem medo nenhum. Sem retaliação, é uma coisa que, pelo menos ali, ele não tem medo. A gente percebe assim, olhando e vendo a entrevista de ponta a ponta, que esse rapaz, um empresário, no meio do futebol, ele é um grãozinho de areia. Ele levantou 320 pacotes aí nessa faixa aí. Ele, né? Está na imagem aí ele, ele falando. Agora, você imagine quem dá a canetada mesmo no futebol, hein? O que não deve estar acontecendo? Acho que é por isso que o John Textor... E teve que vir um cara de fora, o John Textor, para que levantasse a pumaça toda, para falar, ó, gente, vocês estão fazendo tudo errado aí. E está mesmo. A gente já viu aí presidentes e mais presidentes sendo presos aí, essa coisa toda. E não foi à toa. Então, isso aí é só um gatilho, isso aí. Esse é o comecinho. Vamos ver se vai acontecer mais coisas aí. Porque o futebol, o Chico está surpreso, o Chico não está dormindo, o Chico está nervoso. Esse futebol, isso aí é o começo. Porque na hora que eu abrir a gaveta mesmo, começar a abrir a gaveta de clubes, da federação, de tudo isso, vocês vão ver o que tem lá. Ah, negócio de aposta, a hora que nós estamos falando, mas tem coisa pior aí. Até contratos e mais contratos aí. Tem coisa que ninguém sabe. Agora, assim, teve que vir o cara de fora mesmo, com o peito aberto e bater, e falar de inteligência artificial, coisa que ninguém sabe o que é. Ele colocou um monte de nome. E apareceu isso aí com mais alguns nomes aí. Eu quero os nomes. Tem mais gente para esse cara fazer isso aí. Ele falou de juízes. Ah, o juiz ganha tanto. Como é que ele sabe o quanto ganhou o juiz? Se a gente aqui tem dificuldade de saber, o cara sabe e dá até bola com cinquentão, o cara faz o serviço. Quer dizer, tem mais coisa aí. É só trazer o menino, fazer o menino cantar bonito, que vai vir mais gente aí. E tem que vir. Porque, Renata, não é só. Esse cara desse tamanho, que ninguém conhece, empresário. Esse cara que ninguém conhece. Tem outros aí que tem clube de dever, 70, não sei quanto para o cara, um cara só. Eu penso o seguinte, o cara que está foragido, ele poderia ficar na dele e nem aparecer, mas ele quis aparecer. Ele topou aparecer e dar um depoimento na CPI. E a maneira tranquila como ele colocou tudo isso, e nem se afetou, não está com medo, não está com semblante de que vai ser pego, que vai ter uma punição, que vai para a cadeia, que vai ter que pagar multas, enfim, porque isso não é declarado, não é? Tudo dinheiro ilegal. Então, é uma coisa... Me impressiona. Realmente me impressiona que ele faça isso e dessa maneira. Agora, Everton Guimarães... Tá aí, galera. É surreal o que acontece no futebol brasileiro e no futebol mundial também, né? Em todo lugar existem canalhas, vagabundos, pessoas corruptas que se vendem, né, cara? Que absurdo, velho. Esse cara tem que ser preso. Só que ele vai ser preso como? Ele não está no Brasil. Ele está em Portugal e lá não se extradita ninguém para o Brasil. Ou seja, ele não vai ser preso. Só se ele vier para o Brasil. Mas você acha que ele vai vir para o Brasil? Para quê? Para ser preso? Não, né? Ele vai ficar lá. Tá aí, galera. Mais um caso polêmico, revoltante, né? Quantos times foram prejudicados porque esse cara queria ganhar dinheiro, né? O cara ajudou a rebaixar 42 times. É foda, né, cara? Nossa, onde vamos parar desse jeito, né? Lamentável, lamentável. E para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho